13º salário. No vídeo de hoje a gente vai entender aí o que pode ser descontado no 13º salário. Esse benefício que foi instituído aí no Brasil no ano de 1962 no governo de João Goulart. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Pra começar, o valor do 13º salário, ele tem que ser igual ao salário referente a um mês trabalhado, né? Para isso ocorrer, tem que ter vínculo empregatício de um ano na mesma empresa, caso contrário, será pago um valor proporcional aos meses trabalhados. Daí então o pagamento deverá ser feito em no máximo duas parcelas. Geralmente a primeira parcela acontece mais pro começo do ano até o meio, entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. Já a segunda parcela tem que ocorrer no máximo até 20 de dezembro. Então é isso. E é importante dizer, é importante lembrar que dá pra fazer também um adiantamento do 13º salário. É possível sim receber esse valor juntamente com o pagamento de férias. E essa é a única forma de receber o benefício de forma adiantada. Daí então, nesse caso, o empregado tem que solicitar por escrito pro patrão até o mês de janeiro do ano em que foi tirar as férias. Mas, essa possibilidade, ela tem que ser coerente aí com a política da empresa. Então não é exatamente algo obrigatório. É possível, mas não é obrigatório, né? E vamos aí ver quem tem direito de receber o benefício do 13º salário. Tem direito todos aqueles trabalhadores que são contratados aí pela consolidação das leis do trabalho, o famoso regime CLT. O famoso regime de carteira assinada, né? Não interessa se é trabalhador urbano, se é rural, avulso ou doméstico. Todos esses trabalhadores que são registrados na CLT têm direito a receber o 13º salário. Também recebem o 13º salário aposentados e pensionistas do INSS. Esse aí também tem direito de receber, né? E vale dizer também que o empregado dispensado por justa causa não tem direito a esse pagamento aí. Já o empregado que tiver mais de 15 faltas injustificadas dentro de um mês, ele pode sofrer desconto no seu 13º salário. E esse desconto se refere conforme quanto mais ele falta, menos ele recebe. Mas, no geral aí, tirando a questão da justa causa, tem sim direito praticamente todo mundo aí que está registrado a ter o 13º salário, né? Tá, Léo, e qual que é o prazo para o pagamento, né? Bom, o patrão não é obrigado a pagar todos os funcionários no mesmo mês, mas ele tem que respeitar um prazo legal aí, né? Como eu já disse, tem a primeira parcela que acontece entre fevereiro e novembro, eu já disse isso. E depois, a última parcela, né? A segunda parcela que acontece no máximo aí até o dia 20 de dezembro. Então, esse é o prazo para o pagamento. E o que pode ser descontado do 13º salário? Bom, pessoal, essa parte aqui que é a que mais interessa para muita gente aí. Então, vamos falar o que pode ser descontado do 13º salário. Pode ser descontado aí o imposto de renda, o INSS e o FGTS. Geralmente, esses descontos são feitos aí na segunda parcela. Mas, assim, não é exatamente sempre que isso acontece. Mas, geralmente, é na última parcela que se desconta aí todas essas partes aí. Então, regra geral, você desconta aí o imposto de renda, o INSS e o FGTS. E tem direito ao 13º, todos aqueles trabalhadores aí que eu já falei neste vídeo, que trabalham em regime CLT. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse o que você vai fazer com o seu 13º salário neste final de ano. Vai comprar aquele peru? Vai comprar aquela uva passa para curtir o Natal? Ou vai guardar para pagar uns boletos aí? Afinal, 2020 já começa aí o IPVA, IPTU, começa os impostos. Deixa aí nos seus comentários aí que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo!